Salve rapaziada, vamos embora então pra mais um vídeo cabuloso aqui no Rap Hop Relacionado a uma das mina aí que realmente eu não queria que tivesse passado a fase dela Porque eu sou viciado nela até hoje A Fergie, vocês tão ligado né? A Fergie do Black R. Peace Isso mesmo rapaziada, antes mesmo dela fazer parte do grupo quase que ela acabou com a vida dela e com a carreira dela, tá ligado? Porque a mina se viciou em metanfetamina e mano, realmente ela era loucona, tá ligado? Ela tava passando por várias fitas, ela tinha até alucinação Então se quiser saber de tudo fica até o final, fechou? Então já vai deixando o like, se inscreva, segue no insta arroba na ensina oz Segue no insta do canal, arroba canal rap hop Pra rapaziada que quiser aprender inglês e menos joando aí ó Chega agora aqui nesse Instagram, chama o Mano lá Cola lá porque inglês é o maior importante rapaziada Então fecha com o Mano lá porque você vai aprender inglês por um preço maior acessível Então né, maior visão E também rapaziada, quem tiver condições ajuda aí Porque eu passo várias visões pra vocês de que o PC tá dando vários problemas Ele desliga toda hora e várias fitas, tá me atrasando Tá atrasando o canal, então quem tiver condições ajuda na vaquinha No primeiro link da descrição E vambora aqui ó, sem enrolação Vamos falar sobre esse vídeo que eu separei pra vocês Porque tá cabuloso, fechou? Se liga só Furg esteve no meio midiático desde cedo, tá ligado? Era ela que fazia a voz da Sally Do famoso desenho lá, Snoopy, pá Peanuts E depois disso daí, ela fez parte da versão mais antiga do Gids Incorporated Depois disso, ela formou o trio NRG Mas foi com o trio Wild Orchid Que realmente ela levou a carreira a sério Só que a Furg, ela estava decidida a fazer o seu trio bombar, tá ligado? Mas a criatividade dela estava bloqueada Ela seguiu um tempo com esse trio aí Tentando fazer ele bombar Só que a criatividade dela não estava das boas Então em vez de desistir Ela decidiu entrar no mundo das drogas Mas o que ela não sabia é que isso seria um erro ruim pra caralho Já que por causa de um vício específico Ela quase destruiu a vida dela E quase que não se tornou a Furg que a gente conhece hoje em dia Tudo começou no Ecstasy O interesse dela começou no Ecstasy Dela começou a ter mais criatividade Só que depois chegou no Cristal, rapaziada Aquele mesmo lá do Breaking Bad Mas se liga só no resumão pra vocês, ó Furg começou a usar drogas na adolescência E na época que ela fazia parte lá do grupo feminino Wire Orchid Ela desenvolveu um vício que a prejudicou por anos E o vício que ela desenvolveu foi o uso de metanfetamina O Cristal O motivo foi porque o fracasso estava chegando na carreira da Furg aí Com esse trio dela Então ela acabou festejando mais Acabou usando muito mais drogas Então quando ela acabou conhecendo a metanfetamina Rapidamente ela já se viu a fundo no mundo das drogas Isso depois que ela começou a festejar e depois ela começou a usar metanfetamina Ela realmente se tornou aquela viciada que usava todos os dias O tempo todo E até fazia vários corres atrás da droga Ela estava tão envolvida, rapaziada Tanto que ela quase chegou a perder a vida num desses rolês aí Tipo, ela foi em busca da droga e pá E acabou sendo mantida sob a mira de uma arma Enquanto ela viajava pro leste de Los Angeles Ela nunca mais mexeu com o leste de Los Angeles depois daí Então ela usou metanfetamina ali nos últimos anos Da época que ela estava nesse grupo aí E ela só usou mesmo antes de entrar pro Black Eyed Pears, sacou? Só que a fita, rapaziada, aqui Antes dela entrar e pá Ela estava falida Sem teto E claro, viciada Só depois que ela entrou pro grupo Black Eyed Pears Tudo mudou O uso era tanto que ela chegou até a pesar 36kg Mas o pior é isso aqui, ó A metanfetamina fez a Furg ter muitas Mas muitas alucinações Ela estava sofrendo de piscose e demência Ela realmente via várias coisas frequentemente Enxergava coisas que não estavam ali Tipo abelhas, coelhos aleatórios Ela sempre enxergava abelha e coelho, tá ligado? Ela via frequentemente Não sei porquê Só fazia parte da alucinação dela Certo ponto as alucinações fizeram ela pensar que a CIA O FBI e até a SWAT estavam atrás dela, mano Porque chegou até a escurecer as janelas da casa dela Pra ficar trancada e nem sair de casa Realmente ela pintou todas as janelas de preto E o mais louco foi quando ela ficou 8 horas, rapaziada 8 horas conversando com um cesto de roupa suja Sob efeito da metanfetamina A fita que ela pensou que alguém estava ali dentro Que ela estava conversando com alguém E que alguém ia sair dali pra pegar ela A última vez que ela teve uma loucura mesmo, rapaziada Foi quando ela entrou numa igreja pra pedir ajuda Que ela estava tendo muita alucinação de que a SWAT estava atrás dela O FBI E por conta do comportamento dela Eles tentaram expulsá-la da igreja A fita que a mina estava muito acelerada mesmo E tipo quando ela descia as escadas Ela estava descendo toda estranha De uma forma bem maluca, tá ligado? E o motivo é porque ela achava que tinha uma câmera infravermelho Na igreja tentando verificar o corpo dela No fim ela acabou passando pelo altar da igreja E quando ela virou o corredor Ela achou que tinha gente seguindo ela e pá Mas foi ali que ela teve uma visão, mano Foi nesse momento que ela refletiu E foi por causa das alucinações Especialmente aí por causa desse rolê aí Dessa loucura na igreja Que ela decidiu parar com a droga Como ela pensava que a SWAT, o FBI Sei lá, tinha gente ali Esperando ela no estacionamento Nesse momento que ela estava no corredor Pensando que tinha duas pessoas seguindo ela Ela pensou tipo assim, ó Bom, se eu for lá fora E o FBI e a SWAT não estiverem lá Bom, é as drogas Então eu vou ter que parar Senão eles vão me internar E foi aí que ela chegou no estacionamento E bum, não tinha nada lá, né mano? Não tinha ninguém Foi aí que vem a epifania dela Dela acabou encontrando Deus E bum, parou com tudo ali mesmo, sacou? Foi isso que colocou a Fergie no caminho da recuperação E só depois de um ano que ela saiu da droga Foi quando ela parou de ver coisas Sacou? Por mais que ela não estivesse usando droga Ela ainda estava tendo alucinação, mano E quando ela estava em tratamento E pá, ela acabou tomando um monte de remédio Fez várias terapias Todo bolo Mas durante o tratamento Ela ficou pirada ainda A fita é que ela saiu desse grupo aí dela Que eu falei em 2001 O trio E foi esses problemas aí com as drogas Que fizeram ela deixar o grupo Ela acabou sendo retirada Depois que ela conseguiu se tratar Ela deixou oficialmente de fumar metanfetamina em 2002 E o que? Um ano depois Ela mudou a vida dela de falida Sem teto Viciada Pra nova estrela do grupo Black Eyepisma Uma mudança puta radical Um ano depois E pá, que ela se limpou Ela já estava no estúdio Gravando a música Share Up Com Will I Am Sem nem saber que na verdade Ela faria parte do grupo Desse grupo nostálgico Pra caralho dos anos 2000 Ela chegou mandando ver memo Representou tanto Que o grupo chamou ela Pra mais algumas músicas E no fim Ela acabou fazendo parte Do terceiro álbum deles De 2003 Ele é funk Daí depois o dono da Interscope Lá convidou ela Pra fazer parte E pum O resto é história Cês tão ligado Realmente a Fergie Deu a volta por cima Já que o grupo explodiu Lançou hits top 1 O álbum dela de 2006 Foi top 1 E lançou três Três hits top 1 Rapaziada No Hot 100 Teve três hits top 1 Nesse álbum O Big Girls Don't Cry O London Bride E aquela música Fudástica Glamorous Sem contar as outras duas músicas Que caíram no top 10 A Fergielicious Que foi top 2 Chegou a segunda posição Quase a primeira E essa daqui Que foi top 5 Pena também Que a moral da Fergie Foi se apagando com o tempo Mas felizmente Ela fez uma puta correria Com o Black Eyed Peas Ao total Foram aqui Uns três álbuns Que ela participou Ela fez parte Dos hits top 1 Do grupo Dos hits top 10 Dos hits Que caíram no Hot 100 É Sem ela O grupo não seria A mesma coisa Vai por mim Porque eles nem bombavam Muito nos anos 90 E o Black Eyed Peas Já existia nos anos 90 Tem até vídeo Aqui no canal Da rapper Que a Fergie substituiu Tinha outra rapper No lugar dela Só procurar aí Rapaziada É só escrever o nome Do Black Eyed Peas E Rap Hot Mas no fim Ela também saiu Do Black Eyed Peas Como sabemos E os mano Estão aí Lançando hits Lançando uns clipes Trifoda Mas quanto a carreira Solo dela Que estava dando Muito certo Rapaziada Logo no primeiro disco Solo Ela emplaca Primeiro lugar No Billboard 200 Já com o trio Lá dela War Orchid Ela lançou o que? Uns dois álbuns? Três? Bom Saiu o primeiro álbum O álbum de estreia Em 97 Mas mesmo com o terceiro álbum finalizado A gravadora se recusou a lançar Isso porque o grupo não estava tendo hype Elas não estavam roubando Vocês encontram várias entrevistas delas na TV Várias fitas que demonstram que realmente elas tiveram hype Mas elas não estavam sendo grandes coisas Sacou? Por mais que elas fossem três menininhas gatinhas pra caralho Que cantassem pra caralho Não estava rendendo E foi esse fracasso musical aí Que fez a Furg começar a festejar Usar muita Mas muita droga Cair de vez na metanfetamina E mesmo com a Furg usando metanfetamina Pra ser mais criativa Elas não deram certo Foi a volta por cima que fez a Furg ser alguém E foi longe da metanfetamina Que a carreira dela realmente deu certo Realmente a Furg provou que ela não precisa dessa droga aí Pra ela ser boa Ela já nasceu pra ser alguém Bom A própria Furg descreve esse vício aí Como o namorado mais difícil que ela teve que romper Pois essa foi a coisa mais difícil que ela teve que largar na vida Realmente esse vício foi sério Mas felizmente ela conseguiu largar, né não? Graças a Deus ela conseguiu, rapaziada Porque se ela não tivesse conseguido largar Provavelmente nunca existiria a Furg que a gente conhece A era da Furg lá Aquela mina que estava sempre nos clipes Sempre na TV Sempre em tudo Ganhando prêmios, caralho E provavelmente não existiria nem o hype do Black Eyed Pears Porque foi depois que ela entrou pro Black Eyed Pears Que o Black Eyed Pears realmente virou a sensação Foi, sacou? Mas graças a Deus ela largou E hoje ela tá limpa dessa droga maldita aí Já faz o que? Uns 18 anos, né não? Graças a Deus, mano Eu sinto muita falta da era da Furg Eu não consegui me acostumar ainda Que a Furg não aparece direto na TV Isso, aquilo Continuo stalkeando ela Curto ela pra caralho E graças a Deus ela conseguiu largar a droga A ponto da gente saber quem é ela hoje em dia Fechou? E é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido essa novidade que eu trouxe pra vocês Já vai deixando o like, se inscreva Segue no insta Segue no insta do canal Se quiser aprender inglês e menos de um ano sabe o jeito Tá aqui embaixo rapaziada Inglês é o maior importante Então chama o Mano lá Que tu vai aprender em pouco tempo E não vai gastar tanto É uma oportunidade única que o Hip Hop tá te dando aqui Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E também na descrição tem meu novo canal Quem quiser se inscreve lá E a nossa vaquinha tá no primeiro link Aquele plano de sempre Não gosto de ficar repetindo Mas quem confere os vídeos sempre sabe que o papo é reto Quem tiver condições fortalece lá E quem já fortaleceu Valeu mesmo mano Vocês realmente se importam com o corre do Hip Hop É nóis, falou, eu fui